Música 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 Tá? Tá Música Tá? Tá Yo-yo, pega na rio E canta a rio Igual não há Ia, ia, oi, que moça bela E é com ela que eu vou casar Yo-yo, pega na viola E canta a rio Igual não há Ia, ia, oi, que moça bela E é com ela que eu vou casar Ai, yo-yo Pra gente começar Eu sei de uma armazinha Que é os amor, tá? Tá Ai, ia, ia Sei que é, eu vou comprar Eu pranto os mil Vão ser pranto as frutas Tá Yo-yo, pega na viola E canta a rio Igual não há Ia, ia, oi, que moça bela E é com ela que eu vou casar Eu tô Eu tô Eu tô